Eu entrei para a faculdade muito cedo e quando passava ali em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, Palácio Tiradentes, eu sempre olhava para aquele prédio e comigo mesmo pensava que um dia eu queria estar ali como deputado estadual e conversava com Deus, olha, um dia, se o senhor permitir, eu gostaria de estar aqui nesse prédio histórico do Palácio Tiradentes como deputado estadual eleito pela população do Rio de Janeiro e Deus me deu essa graça, Deus me deu essa oportunidade de ter sido eleito em 2018 o deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro e o deputado mais votado da cidade do Rio de Janeiro e eu pude estar ali na Assembleia Legislativa cumprindo o meu primeiro mandato e agora no segundo mandato, mas aquele primeiro mandato que tinha uma característica e uma relevância muito própria que era no momento que eu considero a maior guinada política da história do Brasil, em 2018, quando a gente conseguiu romper o sistema com o presidente Bolsonaro. As vésperas da eleição, todos sabem do episódio da facada do atentado contra a vida do presidente Bolsonaro, que até hoje um crime que não foi desvendado, ninguém sabe quem foi exatamente o mandante daquele atentado à vida do presidente Bolsonaro, lá em Juiz de Fora e eu estava lá em Juiz de Fora. Acompanhei ao lado do senador Flávio Bolsonaro, do deputado Hélio Lopes, aquelas angústias ali, toda a família presente, os amigos, os apoiadores e o presidente entre a vida e a morte, graças a Deus, a mão de Deus, a boa ação dos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora, o presidente se salvou. Teve sequelas, quase morreu, mas se salvou e mudou a história do Brasil. E um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória política, mas também da minha vida, foi no momento que o presidente estava sendo transferido para São Paulo, para o Hospital Einstein, São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista na porta da Santa Casa e eu me recordo que era o dia 7 de setembro, no dia da nossa independência e a gente saiu dali e foi caminhando até um hotelzinho. Nós ficamos hospedados, quase em frente à Santa Casa, mas estávamos numa avenida principal, que é a avenida onde acontece, como ocorre em todas as grandes cidades do Brasil, a Parada de 7 de setembro. E ali estavam perfilados, prontos para desfilarem na Parada de 7 de setembro, as organizações militares, as Forças Armadas, Polícia Militar de Minas Gerais, as escolas militares, enfim, todos aqueles que participam desse ato cívico, democrático, patriótico, estavam ali prontos para iniciar o desfile de 7 de setembro. E o senador Flávio Bolsonaro, a gente precisava atravessar a rua para chegar ao hotel, e as pessoas identificaram o Flávio Bolsonaro e todos aplaudiram, muitas pessoas chorando, entoando o hino do Brasil. Por óbvio, não só o Flávio Bolsonaro, como todos nós que estávamos ali, choramos naquele momento, e foi um dos momentos mais marcantes e mais emocionantes da minha vida. E ali foi a certeza que eu tive, momentos antes da eleição, que Jair Bolsonaro não só se salvaria, mas como seria eleito e mudaria definitivamente a história do Brasil.